Não façam isso, por favor! Vocês estão loucos! Estão indo contra a lei! Jesus não blasfemou em momento algum! Calem-se! Este homem ofende a Deus! Ele merece morrer! Meu filho, você não entendeu. Nós vamos pra Cafarnaum. O quê? Jesus está trilhando um caminho muito perigoso, mãe. Não é seguro, a senhora fica perto dele. É onde ficarei? Ao lado de Jesus até o fim! Ninguém vai impedir a minha luta contra o mal! Ninguém! Jesus!